Chega mais, salve salve pessoal, chegou a hora da gente conhecer as 10 melhores jogadas de outubro E antes que você me pergunte como é que eu faço pra participar, é fácil, assista esse vídeo até o fim Que no último minuto tem lá todas as instruções Vamos embora então, pras 10 melhores jogadas de outubro depois da vinheta, roda! A décima posição vai pro Dilior 7, ele é de Diadema São Paulo, joga no PC Deu aquele rush do macaco louco com o Aete, já levou o primeiro, tirou o segundo A Miranão tava esperando o Hipfire, ele levou o terceiro Curti essa skin de oncinha, hein? Ele sendo o prefário no achonado, agora ele e a Val que conseguiu levar Vai levando todo mundo, só se passaram 35 segundos pra matar todo mundo Fazer o Waste, jogou demais, Dilior A nona do Eu Sou Mother, é de São Paulo, joga no Playstation 4 Tá marcando ali o Pixel 2x5, já viu a posição, tentou um varado Levou o primeiro, eu sou o Mother, ele em x4 Detalhe, é que ele tem pouco HP, ele não tá cheio não Falta só um minuto, a vida dele não tá cheia Marcou o Pixel fechadinho, agora decidiu avançar Pegou o Echo vacilando, o outro tava no drone, não viu na câmera, na verdade Já levou dois, abriu, pegou mais um, 4K pra ele Vai fazer o Ace! Levou todo mundo, Eu Sou Mother, levou a nona posição, jogou o fino Vamos avançar agora, a oitava posição Do menino lutador de São Paulo, joga no Playstation 4 Ele tá ali com um maestro, já deu um choquinho na Ace Só que a situação tá azedando, 2x5 Deu uma bala, varou outra, minha nossa! Levou três numa sequência só já, levou a mais um, 4K pra ele Muito rapidamente, a Ribana avançou, não teve problema Levou todo mundo, 5K, que jogada monstruosa A sétima posição é do Oniber, ele é de Uberlândia, Minas Gerais Joga no Playstation 4, ele já apareceu aqui uma vez Já deu a primeira balinha, saiu com a sensibilidade lá no alto Derrubou mais uma, a lemolência balançou de um lado pro outro Flicou, conseguiu levar mais um, vai finalizar Não matou ainda, deu mais uma bala, mais outra Nossa! Ele é tão rápido que é até difícil narrar, cara Explicar exatamente o que tá acontecendo O tempo demorou um pouquinho pra se desenrolar a jogada Vou dar uma avançada aqui, porque ele ficou no x1 Ele contra a Ace Tá marcando o pixel, sabe da posição da Ace Vai abrindo, recebeu o spot Tá marcando, não quer se expor A arma da Ace é complicada, tentou dar um varado Não achou ninguém, vai recarregando, o Ace avançou Agora é um x1, passou, estrefou, balançou De um lado pro outro, levou o Oniber Conseguiu levar o time inteiro inimigo Pra vencer a rodada Sexta posição Pro Pink Carnival 285, ele de Brasília Joga no Xbox One Já saiu ali com o Maestro Deu a primeira balinha Saiu no Prefire, não encontrou ninguém Tá cercado ali Tá segurando Tentou um Prefire, agora levou Hum, ficou cego Ficou cego A situação complicou bastante Mesmo assim ele conseguiu sobreviver Tem pouca munição Precisa recarregar Tá sozinho A bomba já foi plantada A situação é muito difícil pra ele Segurou ainda o pixel fechado Vai ter que se movimentar Não adianta, se não Prefire não achou ninguém Agora tá marcado inimigo Que bala na cabeça Mais uma Ele vai tirando Já encontrou outro inimigo Três HS seguidos Caramba Mas jogou muito Pink Conseguiu o Clutch Pra vencer o Round É isso aí moleque Jogou brabissimamente Wellington Ellie Jr. do Rio de Janeiro Joga no Playstation 4 Ele tem a quinta posição Tá de mira aí Sozinho contra 5 Já viu o Ashe avançando Jogou a C4 Pula pirata Levou o primeiro Ele já vai rotacionando Tentando segurar a posição É A situação é complicada Já viu passando ali O inimigo Aí também vai jogar a Candela Vai ter que se movimentar Ele correu pra fugir da Candela Vem pro outro lado Já observou Outro inimigo A Twitch tentando fazer o plant Ele não deixou Sabe que os inimigos estão ali Ele vai tentar correr Ele foge Ainda com o tempo Vai jogando com o tempo A seu favor Avançou Levou a Zofia O tempo zerou Ele sabe que tá plantando O cover não Foi muito bom Levou a Aang Derrubou Finalizou Que jogadaça Foi inteligente Aproveitou o tempo O Wellington Jr. Ficou com a quinta posição Na quarta tem o Pão de Queijo 11 Ele é de Americana Joga no Xbox One Nossa Que balita Já levou o segundo Derrubou dois Vai trocando tiro Essa arma é muito rápida Cara Tem muito tiro Já conseguiu levar mais um Tem um caído Dois na verdade Conseguiu finalizar Já finalizou dois ali Vai segurando mais uma bala O posicionamento do Pão de Queijo Foi sensacional Pra ele conseguir vencer essa rodada Terceira posição AmpX Netos Ele é de Florianópolis Joga no Xbox One Tá sozinho contra cinco Tem tempo ainda A bomba foi plantada Agora azedou Agora azedou A bomba foi plantada Tem um escudo ali Trocou bala Deu um HS na Ashe Conseguiu levar o primeiro Ainda faltam quatro Vai precisar Arruchar Avançar Pegou de lado o Sled Um X3 Ele E a Ribana Já tinha derrubado mais um ali Finalizou Ainda não Antes ele finalizou O outro que tava em pé Rapaz Ele foi muito bem Ganhou E tem Todo o mérito Parabéns Molecoate Segunda posição Pro Inarix Ele é de Sapiranga No Rio Grande do Sul Joga no PC Tá de Lesion ali Tá observando a câmera Viu que tem um inimigo Na frente dele Vai sair na bala Já levou o primeiro 2X4 Tá marcando ali Vai jogando O prego do Lesion Pra tentar ganhar tempo Ficou sozinho 1X4 O telefone tá tocando Ih Tomou a flash Tudo Tudo que tem de desgraça Aconteceu Só que a Twitch Entrou Correndo pra cima dele Se ferrou A Ashe avançou Errou Ele conseguiu matar Tá sem munição O telefone tá tocando Ele vai no X1 Contra a Doca Ebi Levou E aí vai tentar carregar Não, preferiu continuar Só tem 16 balas Vai carregando com calma O telefone ainda tá tocando Jogou um prego Pra poder desligar o telefone Com calma Foi isso que ele fez Ainda tem tempo Já deu pra ver o inimigo Na janelinha ali Tá com a mira Ele tá na vantagem Saiu no Prefire Que balita Que balita Pra ficar com a segunda posição Inarix E a primeira colocação É do King1 Ponto S Cara de Salvador Bahia joga no PC Tá 2x5 Ele já foi rotacionando Deu uma bela bala HS Agora ficou 1x4 Ele saiu no strafe Maroto de um lado pro outro Não conseguiu pegar o inimigo Tá sendo varado de todo lado Os inimigos sabem da posição dele Um veio no shift Ele pegou Derrubou É 1x3 Agora o Blitz Tá rushando pra cima dele A situação é complicada Ele tomando varado No meio do caminho Tentou dar um olé Conseguiu Puxou de um lado pro outro Tirou a base Finalizou mais um E agora é 1x2 O que era 1x5 Errou a facada Mas conseguiu na bala Ficou no 1x1 Minha nossa senhora Que jogada intensa Bom foi plantado Ele não tem muito tempo Tem que avançar O inimigo sabe da posição dele Tá marcando Conseguiu avançar Tá espotado Agora ficou numa situação de vantagem Ele vai tentando abrir o pixel Pra encontrar o inimigo Só que a situação é muito difícil Ah Do outro lado Tem uma Zofia Tentou sair no strafe Não achou nada Tá marcado o inimigo Correu Avançou Tá marcado Deu os primeiros tiros Não conseguiu Nossa No último segundo Ele derrubou Finalizou E vai desarmando a bomba Pra ficar com a primeira posição Jogou o fino moleque Parabéns pela jogada Melhor de outubro E vamos acompanhar agora O áudio original do Trash Talk Vai, vai, vai. Tchau, 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 tchau Desporta, desporta Ei, tchau, tchau, tchau Suspon Desporta Respeita, respeita E aí, curtiu? Tá afim de participar? É fácil Basta você me enviar um e-mail para leogaming.top10.gmail.com Nesse e-mail você tem que me enviar o link da sua jogada Como que você faz isso? Você sobe a jogada pro YouTube Ou se você preferir, você pode mandar por AVI ou MP4 Sempre na qualidade HD 720 É importante que essa jogada seja original Round inteiro, sem edição, sem música Para eu poder editar por aqui Lembrando também, outra regra importante Apenas jogadas ranqueadas, tá legal? Então sobe seu link lá pro YouTube Me manda o link por e-mail Pode ser não listado, não tem problema Depois eu baixo e coloco aqui Boa sorte então pra você no mês de novembro Um forte abraço e eu fui, hein? Tchau! 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 Tchau!